Música Quem não levanta a mão, bate na mão Ah não, essa daí é lançamento DJ Alder, tá? Música DJ Alder Se vincendo o ritmo, então hoje não vai ritmar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se vincendo o ritmo, então hoje não vai ritmar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Vai no rô, 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 rô Vô, 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 vô. Vô, 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 vô. Eu não tenho preço, pois eu faço improvisado. Tem poucos reais no bolso e muitos reais do lado. Tem poucos reais do lado? Depende. Quando você tem refletido, esses reais poderiam ser um falso amigo. Deu 5 a 12, por um foi traído. Sinceramente, pra mim você não manda uma ponte. A Batalha da Leste virou minha Santa Ceia. Só que eu tô tipo Joga. A Batalha da Leste, ela é tipo Santa Ceia. Onde morrem os toços igualzinho na cadeia. Vô, 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 vô. Vô, vô, vô. É um beijo no rosto, é um beijo no rosto. Acho que são vacilando. Foi a mesma rima, foi diferente interpretação. Acho que se você mandou e eles não entendeu, quem não sabe rimar é você. O problema não é meu. Vamos lá, por ordem de rima. Barulho quem gostou das imagias é que... Diferentemente barulho para quem gostou das imagias é que... A J1, a 0, mais nada... Essa podida e tudo o que vai! Volta! E vocês querem o quê? A IE! Fim, não, não. Vem gerar o camão pra cima, tio. Nunca pedi nada pra vocês aí, mano. E aí é esquerdinha. Vem, mas a mão ainda. Solta mais uma pintada. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Brrrra! Oito catirão que separa o militar de um militar Que vocês querem ver? Sanger! Oito catirão que separa o militar de um militar Que a favela chora o que? Sanger! Que dano o oi! Nossa, Nicará! Intereste, caralho! Intereste, caralho! Itaterá já era pra você Acho que as suas rimas ninguém vai reconhecer Ou gritar, entender? Aqui mandou a rima Hoje depois da batalha joga o seu corpo lá de cima Igual quando os caras vinha bem louco De sexta-feira à noite que tinha três coco Já ouvi o reggaeton? Aqui eu jingo Hoje o seu talento tá lá embaixo no limbo Não, 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 até porque você fala de reggae Mas eu vim do Maranhão Nessa batalha vai ter atropelo Você tá muito estressado, qual que foi? Nega, cabeça de gelo Aí, não adianta eu faço rima Por isso que a Jack te mata na disciplina Os cara louco que tem os três coco se fudeu Ele tem os três coco e você não zoteu Lógico, moleque, eu não quero água de coco Faço gelo, jogo na minha dose pra mim ficar louco Aí, já que você é o Cleiton Rasta, rasta sua cara no chão pra ver se seu reggae aqui basta Não, não, não Eu acho que você nunca vai rastar minha cara no chão Porque eu sou da terra do reggae, ô meu camarada Você tá no paredão, se prepara que vem pedrada Paredão, não, 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 isso daqui não é BBB Você não é o Davi e você não vai me vencer Eu não abia, puta que pariu Hoje você perdeu, vai pra casa Brasil Eu vou pra casa Eu vou pra casa, minha casa é no Maranhão Mas quando eu vou pra minha casa, eu vou linha de campeão Você fala de Brasil, por isso eu tô no processo Você é tipo a bandeira, mas sem ordem e progresso Do nada ele quer falar que o ajanto é uma bandeira Se eu for é do Japão, acho que tá de brincadeira Pois tô com o olho pequeno, aqui cê vai apanhar Eu do BBB subi lá de bolo A rima que eu mandei para o apelo Me copia, é inevitável Você vai perder pra Zé que tá tranquilo e favorável Não adianta, tua rima é feia Vou chamar de novo de calabresa que tu perdeu na aldeia Daquele modinho na zona oeste Vamos lá, hein Pro olho de rima Barulho que gostou das rimas de AJ Diferentemente barulho para quem gostou das rimas de Ezequ AJ Pra próxima fase mais muito barulho pro Ezequim familiar Bom dia